A madrugada de 6 de agosto de 2007 marcou na pele, ardeu na alma, deixou no corpo de Dante o estigma do preconceito. Xingamento, agressão moral, espancamento. Os dois criminosos queriam sua morte. A mão intolerante trouxe gasolina, a outra riscou o fósforo com desprezo. Dante queima, está ferido agora e para sempre. Mas os que o odeiam estão livres, impunes. O que você sente depois de ter passado por um ato de violência como esse? Ah, muita coisa, muita depressão, muita revolta. Ah, não, para essas pessoas, cadeia nelas, né? Porque, como eu disse, justiça, me vê com esse tipo de gente. Mas eu não estou muito preocupado também não, em me aceitar ou não, não. Eu só não aceito isso, né? Violência, porque eu não faço com ninguém. Pela orientação sexual dele, ele foi quem me deu na rua. E isso, o sofrimento foi muito grande, a gente vê nele, né? Em coma e isso tudo, essa discriminação absurda. As pessoas podiam... São como elas são? É, eu queria até mudar de lá, porque eles mexem com ele na rua. Mexia, né? Agora, acho que... Até sensibilizar um pouco, né? Assim, viveu o estado, todo mundo perguntava, todo dia ia chegar de lá, nossa. Com certeza, a gente dá uma prioridade total nesse sentido, porque a gente vê como uma das maiores discriminações existentes hoje no país. Eu acredito que nós deveríamos sensibilizar o Congresso Nacional no sentido de que votasse uma lei mais severa, que combatesse e que colocasse esses doentes que fazem tanto mal a essas pessoas na cadeia. Munique chega para mais uma ocorrência por discriminação. Procura uma lei que ampare contra a opressão que sofreu. No Brasil, não há registros oficiais para crimes por ódio. O levantamento utilizado é o do Grupo Gay da Bahia e confirma os assassinatos de quase 3 mil homossexuais desde 1980 no país. 116 só no ano passado. 70% deles eram negros. Os que mais morrem são as travestis. Munique sabe disso. E a delegacia, dessa vez, é espaço para denunciar. Essa é a hora que não há mais colorido. É preciso contar o que aconteceu. Por volta de 15 a 20 minutos atrás, entramos na loja, escolhemos algumas peças, eu e minha mãe. Quando cheguei na porta do provador, a vendedora me parou e disse que eu não poderia provar e nem levar as peças, porque eu sou travesti. Chamamos a polícia, a polícia veio e ele continuou se negando, me chamando de homem, se referindo a mim como se eu fosse um homem. E dizendo que eu jamais poderia experimentar no provador dele. Vamos processar ele por constrangimento e por preconceito, porque a minha mãe está junto, ela pôde comprar, ela pôde experimentar. E ele constrangiu ela, dizendo que ela não deveria nem andar comigo. Quer dizer que, então, se prostituta, um travesti, um negro ou qualquer outra pessoa que não tem pai e mãe, todo mundo tem direito de ter família e ter pai e mãe e ser respeitado dos seus direitos. Isso é, sim, discriminação. Interesse é racial, ser por opção sexual. Discriminação é discriminação. É contra, então a lei tem que ser cumprida, em qualquer situação, em qualquer lugar. Eu vi que ele fechou a porta e não deixou elas entrarem. Muito ridículo, feio, nada a ver. Por que discriminar, né? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.